Acabamos de chegar à escola de atletismo adaptada aqui no MiniHotel. Aqui na escola temos um bocado tudo. Temos atletas invisuais, atletas intelectuais, com deficiência motora, temos um bocado tudo. Todos nós precisamos nos adaptar a tudo, até no treino, ter uma adaptação ao treino. Neste caso, estamos aqui nesta escola para isso mesmo. E quem é que é aqui o Pina? O Pina aqui é o mental coach, o inspirador. Que é tão importante, é tudo, não é? É importante, é tentar-lhes dar um bocado da minha inspiração para que eles consigam também correr e desafiarem-se a si mesmo e encontrarem satisfação, alegria e prazer. É isso, o mais importante. Obelai, vou-te deixar uma menina te guiar. Deixas? Eu deixo. Tu vais com ela, está bem? Agora, o teu objetivo é tu coordenares o teu braço direito com o braço esquerdo dele. Este teu braço e esta tua perna têm que estar em cima de mim. É tudo, bora, bora. Anda, vai correr. Tu tens que apanhar o ritmo dele, corre, corre. Corre e tu vais aqui. Vai, vai. Bora, 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 bora. Não, não consigo, estou cansada. Para a primeira vez, não tive mal. Não, não, estava bem. Não vi que não era mal. Bia, faz lá aquele movimento que te fazes muito bem. Ela está na zona. Jalinha, sabes qual é o sonho da minha vida? Eu acho que sei, não é? Sabes? Tenho certeza. É a tua academia? É a minha academia. Eu acho que isso é o sonho e a concretização deste trabalho todo. Só vou descansar depois daquilo estar pronto a receber esta malta toda. Nem imaginas como é que vai ser aquilo. Tu, no fundo, o que tu queres é poder condensar tudo num único espaço na tua academia. É isso, porque o único espaço a sede neste momento tem sido aquela carrinha que tu diste, a cair aos pecados, tendo aquele espaço ali que se tornava mais fácil. E vai acontecer. Olha, sabes uma coisa? Adorei-te. Eu adorei-te. E tu és um campeão. Obrigado. E convida-me mais vezes que eu aceito. Ó pá, está aqui. Tu para um bocadinho. Incrível. Adoro-te. Ora, muito bem, agora que já estamos todos reunidos, vamos dar por terminada esta reportagem e tirar a fotografia do ano. Do ano. Em três, dois, um... É!